Fala galera Kiki, fala vagabos, manos, estou aqui de volta, I will be back, eu falei, estou de volta, manos, é o seguinte, eu perdi meu rank no V1, já faz um bom tempo que eu não jogo um V1, pra falar a verdade, eu preciso fazer duas partidas aí pra recuperar meu rank, e não sei se vocês perceberam, mas ó, meu level tá quase no master, mano, uma coisa inédita aqui na minha vida. E bom, vamos lá então, fazer duas partidinhas ranqueadas no V1, quando carregar eu volto mano, provavelmente eu vou perder, porque faz alto tempo que eu não jogo um V1, então eu perdi meio que a noção de fazer flicks, esses negócios aí, mas vamos ver, pelo menos ganhar uma e perder outra tá bom, vamos lá. Aê, beleza, Neo Tokyo, Neo Tokyo, NDS, vamos lá então, o cara tem um nick Marotex, o cara tem uma foto com um fundo preto, vamos lá aqui no Kiki, ó, a bola passou reta, não entendi, vamos, como é que você joga um V1, mano, não sei mais. Nossa, mano, aí eu errei, o cara pensou que ia acertar, então, de boa, ah, ele bloqueou, agora ferrou, ferrou, eu me esqueci como você joga um V1, se ele vier pra cima no flick eu tô fodido, aí ó, ah, sem buche, beleza. Você tá tomando um golzinho, eu acho que eu vou perder as duas, mas tudo bem, vamos tentar pelo menos ganhar uma, se esforçar pra ganhar uma de duas. E aí, se eu não me engano, eu tava diamante 2, divisão 2, se eu não me engano era isso, se eu recordo, me, e eu acho que tô de boa, então, se eu pegar diamante 2, tá valendo. Ah, acho que tem mal, X1 agora, eu me lembrei, é mais jogar na cautela, jogar na paciência, na tranquilidade, ó, ó, vamos dominar, vamos dominar, com calma, pegar o buchizinho aqui. E, beleza, e o cara tá longe, mano, o cara tá longe, gol, não me pergunte como, 1x1, empatei aqui, vamos simbora, vamos lá, mano, eu não sei nem como que eu fiz um gol, sinceramente. Meu um V1, parece que eu tô jogando meio duro, assim, um V1, sabe, quando, parece que, só dá aquele flick, gol, nossa, que save, mano. Não deu certo, vamos voltar, pegar o buchizinho aqui, vamos ver se ele vai vir, flickou, certo, tirei dele, só fazer agora, né, tranquilo. 2x1, viramos, viramos, vamos tentar, é, impossível manter o placar, com o V1 é impossível ficar 2x1 até o final. Tudo bem, vamos lá, mano. Eu tô gostando de usar espirales, não me pergunte por quê, parece que é uma rodinha que eu tô gostando de jogar, eu tenho, ah, acho que tem mal. Eu tenho meio que um negócio psicológico, que de certos decalques, de certas rodas eu jogo melhor, não sei por quê, em certas épocas. Olha o cara, eu podia ter feito esse gol, talvez, fiquei olhando. Por exemplo, tinha uma época que eu, que eu amava, eu ainda gosto muito das rodas, que eu acho muito bonita, né, mas, o cara não defendeu? Então tá, eu achei que ele ia defender, o cara achava que tava sem bucho. 3x1, tô, ó, ele, o que eu tava falando? É assim, eu tava falando das rodas, agora ferrou, agora ferrou, ferrou muito, mano. O meu kick off é que tá uma, bloqueei, das rodinhas, né, que é vórtex, eu tenho várias delas, mas tem uma época que eu só jogava com elas, porque eu gostava de jogar com elas, não sei por quê. Nossa, que flick certinho que eu dei agora. Meu Deus, que golaço, sem boost. Agora eu gostei do meu golzinho, hein. Tá sem boost, consegui dar o flip bem certinho. Tá me enrolando aqui, 4x1, não sei nem como, não sei nem quando, como. O cara tirou, tranquilo. Tá, dá só um toquezinho aqui, só pra complicar ele. E ele vai se complicar. Ah, tá, deu pra bloquear, vou voltar. E tipo, hoje em dia eu tô gostando de jogar com a espirada, parece que é uma roda que eu tô mexendo meio leve, né. Não! Meu Deus, que, como é que eu tomei esse gol? Meio, que frangaça. Rolical. Que frangaça, mano. Não sei como. 4x2, como é que eu tô ganhando? Depois de tomar esse gol, eu mereci até perder. Eu achei que a bola ia pra fora, mano. Eu fiquei olhando a bola entrar. Que miséria. Eita porra! Que lag foi esse? Que? Ah, apavorei. Apavorei. Não, não, não. Eu me distraí por causa do lagzinho que deu antes. 4x3, já deixei ele encostar. Comigo assim, mano. Comigo assim. Sem emoção. Não existe. Ó, já ferrou. Ih, mano, o cara acho que deu um misclick. Só acho. Mas eu tô ferrado. Errou. Ah, mas eu tô sem boost. Não dá, não dá, não dá. Vou voltar. Vou voltar a pegar o boost rapidão. Ele deve estar indo pra frente. Chutou. Vamos tirar. Não pica pelo meio. Nossa, sorte. Ah, o cara voltou. Achei que ele ia continuar. Ah, beleza. Ele voltou. Ah, não, bola. Eu queria que tu picasse. Não ficasse assim. Nossa, olha essas divididas. Tá, beleza. Vamos pegar o boost. Ó, ele não tá vindo. O tempo é nosso. Mas, né, é um gol só. Então, é melhor eu fazer do que ficar esperando. Ah, mano. Eu não tô conseguindo driblar. Parece que eu perdi a mãe do drible. Não sei. Ah, não vou ir nessa bola. Nunca. Jamais. Vou deixar ele chutar. Vou tirar o rebote aqui. O quê? Deu certo. Tirei dele. Mais ou menos. Mas funcionou. Tá, o chute não saiu daquele jeito. Ah, quase. Quase. Agora ele vai vir furioso. Bom, chutou. Vamos tirar aqui só por fazer o jogo do meu rápido. Nossa, eu nem vi ele. Meu Deus do céu. Eu buguei. Eu nem vi ele. Calma. Ah, sabia. Eu mandei por baixo de propósito agora. Eu sabia que ele ia vir alto disputar. Ele fez certo, na verdade. Mas eu consegui mandar por baixo certinho. 5x3. Agora sim, acho que dá pra segurar. Se eu não tomar gol de kickoff agora, dá pra segurar. 2 gols. Beleza. 2 gols em 1 minuto, acho que dá, hein. Acho que dá pra segurar. Ah, mas eu vou. Não. Melhor não. Melhor não. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos jogar só na... Como dizem os gringos. Play solid. Play solid. Jogar solid a meio. O cara errou. Ah, quase no ano. Deu. Beleza. 6x3. Acho que agora já era. 39 segundos pra acabar. Se eu tomar viradão, nunca mais x1. X1 vou até excluir da minha playlist de jogos. Até excluir. Vou voltar aqui. Acho que ele vai... Tá, ele chutou, mas não vai ser gol. Tomar cuidado agora no rebote. Tirei. Tirei, tirei. Vou pegar o bicho aqui. Vamos ver que ele vai... O louco, ele quase fez gol contra. Mas tranquilo. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai... Ih, ele errou, mano. Errou. Ah, beleza. Ele desistiu GG. Valeu, ele nds. Jogou bem, mano. Consegui ganhar, não sei como. Tô feliz, mano. Pelo menos ganhei uma. Ó, ele era de uma 2. Eu era de uma 2 antes de perder meu ranking. Vamos botar aqui o nome. Rank. Replay. Na verdade, não tenho criatividade pra dar nome de replay. Ele era diamante 2, isso é bom. Então, se eu perder, talvez essa eu continue diamante 2. Então, eu vou procurar aqui outra. Quando carregar, eu volto. É o mesmo, se pá. É, sabia. É, achou meio rápido até. Era meio certo que ia ser o mesmo. Então, vamos lá. NDS novamente. Dá pra ganhar. Seguimos a primeira. Dá pra ganhar essa aqui também. Aqui, ó. Já foi nosso aqui. Vamos ver. Vamos ir, mano. Vamos ir. Ah, essa aqui eu devia ter metido pra baixo. Que nem antes. Mas não deu. Tudo bem. Patience. Patience. Vamos tirar aqui. Ah, ele gingou. Nossa, não tava esperando essa gingadinha, não. Ah, ele tá longe. Vamos. Vamos só dominar. Espavorei um pouquinho. Agora tô na pressão aqui. Porque se... Ó, chutei. Ah, ele ganhou. Ele ganhou dividido ainda. Eu chutei ele 3 sem querer. Vou pegar o boost. Ele tá sem boost. Chrome. Ih, ele errou, mano. Beleza. Vamos até ganhar uns segundinhos aqui. 1x0. Roubei os dois boosts dele. Na verdade, não roubei, né? O boost não tem nome. Mas eu peguei os boosts que ele ia pegar. 1x0. Nossa, se eu ganho as duas, eu vou ficar feliz. Porque... Não sei como. Faz tempo que eu não jogo x1. Muito tempo. Mano, o que eu tô fazendo? Nossa, cara. Ele podia ter feito esse gol, hein? Ele podia. Eu fiquei atrás dele, olhando ele chutar. Vamos só olhar. Ih, ele veio. Vamos dividir. Ele levar o melhor. Mas o boost tá aqui, mano. Vamos com calma. Vamos com every body dance na... Nossa, tira ele. Não sei como. Agora, gol. Só fazer o golzinho. Eu tenho o costume de errar esses golzinhos fácil. É sério. Eu tenho um trauma com isso que só por Deus. 2x0. Só felicidade. Só happy. Vamos ver. O que foi? Neutro. Foi neutro. Ele vai chutar. Tranquilidade. Total. Sai bola. Sai bola. Vamos ficar aqui. Vamos meter uma pressãozinha nele. Dá aquele toquezinho só pra ele ficar desconfortável. Olha aí, ó. Ih, vai. Ah! O toque foi meio rapidinho dele. Eu sabia que ele ia ficar meio apavorado. Ah, não. Ele ficou bem. Ih, ferrou. Não. Que bom que não foi. Que bom que não foi. Beleza. Tiro aqui. Tô meio que sem boost. Nossa, lagzinho. Lagzinho. Lag... Ih, apavorei. Apavorei. Apavorei depois do lag. Eu sempre apavoro depois do lag. Não. Não entreguei o gol. Não me perguntem como. E agora? É gol aqui? É gol, né? Eu não tô vendo ele. É gol. 3x0. Eu fiz dois gols assim, né? Pegando de contra-ataque. Tava atacando. Ih, mano. Aí desisti. O GG, cara. Ganhei as duas. Acho que eu volto pra Dima 2, né? Eu tava diamante 2, divisão 2. Acho que eu volto pra diamante 2. Não sei. Ó, diamante 2, divisão 3. Ganhei uma divisão. O cara continua diamante 2. Então provavelmente ele era diamante 2, divisão 3 ou 2, talvez. Então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Ganhei as duas. Sinceramente eu achei que eu não ia ganhar. Porque fazia tempo que eu não jogava x1. Deu pra ganhar, mano. Eu tô quase master. Meu coração tá batendo mais que tudo aqui, mano. Jamais visto na minha vida. E deu pra pegar uma divisão a mais, né? Eu tava diamante 2, divisão 2. Antes de perder o ranking agora. Tô diamante 2, divisão 3. É. Mas x1 é um modo que eu meio que enjoei. Uma vez eu gostava mais. Mas é um modo da hora também, mano. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das partidinhas. Se você gostou, deixa o like que me ajudou demais, galera. Então é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu. E eu fui.